Fala, meus amores, como é que vocês estão? Ótimos and ótimas! Hoje nós vamos falar quanto renderia o prêmio do BBB22. Você, meu menino de ouro, você sabe o que é Big Brother? Você assiste... Aquele reality show da TV, né? É, esse mesmo. O Catochi tá por dentro. Tô por dentro. Você assiste, meu menino de ouro? Pouca coisa, quase nada. Você sabe o nome das pessoas que ali estão? É o Bambam, né? Bambam! Grande beijo pra você, mas o Bambam já desde o primeiro BBB22. Foi o campeão. Agora, Catochi, eu estou pensando em ganhar uma renda extra e te inscrever no Big Brother. Caso você ganhe o prêmio, você me dá 50%. Fechado? Catochi no BBB? Será? Será que sim? Será que não? Será que eu vou deixar o menininho ir ou não? Mas, a verdade seja dita, é uma bela grana no bolso e quanto será que renderia? Esse ano, nós tivemos um vencedor. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês essa notícia. Coloca, por favor, meu menino. Arthur Aguiar vence o BBB22 e fatura o prêmio de 1,5 milhões. Gente, às vezes vocês não sabem quem é Arthur Aguiar, um cantor, um ator. Ele entrou na casa, marido da Mayra Cardi também, ganhou aqui com 68,96% e levou na maleta 1 milhão e dinheiro. Dá uma bela ajudá-la. E a gente sabe que sai do programa, tem muita publicidade, tem essas coisas, dá pra ganhar uma bela bufunfa. Em segundo lugar ficou o Paulo André. Eu acho ele lindo. Ganhou, ficou em segundo lugar, conquistou aí a galera também e levou pra casa 150 mil. Em terceiro lugar ficou o Douglas Silva também, admirável aí, o pessoal gosta dele. Ganhou 50 mil no bolso, que já é um belo dinheiro. Agora, o Arthur Aguiar, né, que é muito querido aí também por um público, ele tem que saber ganhar o prêmio, porque é o seguinte, Catoche, pode acontecer da pessoa ganhar o prêmio e perder tudo. A gente já viu isso, infelizmente, com outros BBBs que ganharam e infelizmente perderam, né, o dinheiro. Agora, vamos saber o quanto que o Arthur Aguiar, e ele deve fazer isso e vai fazer provavelmente, quanto ele ganharia com o prêmio, investindo ali o prêmio do BBB22. Se o Arthur Aguiar, que a gente não vai deixar, né, Catoche, porque a gente aqui é legal, a gente vai avisar. Atenção, Arthur Aguiar, não vá colocar o dinheiro na poupança. Mas se ele colocasse esse dinheiro na poupança, olha só, ele teria aí na conta todos os meses 9.450 reais, que já é um belíssimo valor, um belíssimo dinheiro, né, Catoche? Muita gente quer ganhar isso por mês, e a gente sabe aí da realidade dos brasileiros. Agora, olha só, o rendimento do BBB22 em um ano seria de 111 mil, calculei aqui, 174,91. E já em dois anos, Catochinho, olha lá, eu calculei aqui também, seria de 230 mil, 598,74. Dá pra ganhar mais? Dá. Você, meu amor, que está na poupança, porque tem gente que está na poupança e eu vou puxar a sua orelha. Como funciona o rendimento da poupança? Está atrelado aí a taxa Selic. Quando a taxa Selic sobe de 8,5% ao ano, que nem agora que está em 12,75%, a poupança segue uma regra clara, clara, que é, rende por mês 0,5 mais a TR, que é uma taxa referencial que está em 0. Agora, vamos supor que o Arthur, a Guiar, queira investir no Tesouro Selic. Quanto ele ganharia? Eu coloquei aqui, em um ano, renderia 191.250 reais, tá, gente? E iria te render mensalmente, no Tesouro Selic, 15.937,5. Belíssimo salário, não é não, Catoj? Agora, o que é Tesouro Selic, meu amor? A gente fala muito de Tesouro Selic para reserva de emergência, tá? Você empresta dinheiro para o governo, o governo vai fazer obras de infraestrutura e te devolve com juros. O Tesouro Selic, ele tem uma liquidez tranquila, tá, meu amor? Você pode usar um dia depois, se você vender ali para a artifração do seu título. Por isso que a gente fala que é muito usado para reserva de emergência, oscila menos, é para proteção. Mas, lembrando, se você tirar o dinheiro, vender o seu título e tirar em menos de 30 dias, você vai pagar o IOF e você também paga o imposto de renda. Então, atenção aí para você saber exatamente isso. E saiba que se você optar pelo Tesouro Selic, meu amor, tem uma taxa de custódia que é da B3. A B3 controla aí os títulos do governo. E lembrando, pessoal, se a taxa Selic varia, o Tesouro Selic, ele está ali rendendo conforme a taxa Selic. Hoje está em 12,75%. Mas essa taxa pode oscilar. Então, atenção, pode cair, pode subir. E aí o seu rendimento pode subir ou pode cair também. Mas, Carol, vamos supor que o Arthur Aguiar fale, não, eu quero investir, eu quero ser um pouco mais arrojado e eu quero investir em fundos imobiliários. Isso serve para você também, né? Você tem um milhão e meio, opa, vou investir em fundos imobiliários. Como será que renderia? Rentabilidade passada não quer dizer que você vai ter essa rentabilidade no futuro. Mas a gente fez uma conta aqui para vocês entenderem. O que nós fizemos? Pegamos aí a média de 20 fundos que, pessoal, o que eu olho? Liquidez. Por quê? Tem que ser um fundo que dá para vender, comprar com facilidade. Eu olho muito isso. Atenção aí. Então, nós pegamos a média de fundos que estão rendendo por mês aproximadamente 1,1%. E aí, se ele diversificasse nesses fundos que rendem aproximadamente 1,1% ao mês, a grana que entraria no bolso, lembrando, aluguéis isentos de imposto de renda, seria aproximadamente de R$16.500. A gente também traz coisas legais para você estudar, meu amor. Olha para mim. Você quer aprender a investir? Você vai ter que ler. Você vai ter que estudar. Não tenho tempo. Não é, mas desculpa. A Norte tem um relatório muito completo, simples de leitura. Vou deixar aqui. Está aqui. Clica no link, meu amor. E vai ler. É gratuito. Quer saber os três melhores FIIs que estão pagando aproximadamente 1% ao mês? Quer saber? Quer saber. Eu também quero. Eu já li esse relatório. Clica aqui e estuda. Agora, é uma previsão, é uma expectativa. E se ele quisesse investir em ações do setor elétrico, por exemplo? Não, eu quero investir em ações, mas o setor elétrico. Quanto renderia aproximadamente por mês para o Arthur? E para você também, caso você tenha essa grana no bolso. R$23 mil todos os meses. Está mole, não? Setor elétrico, né, gente? Que a gente fala que é setor perene, é um setor que oscila menos, é um setor que todo mundo precisa, por isso que a gente fala que é perene e paga bons dividendos. É conhecido por pagar bons dividendos. Isso, pessoal, falando na data de hoje, ok? Mas o que a gente sabe mesmo, Catoche, é que o Arthur Aguiar ganhou uma bela grana, botou uma grana no bolso, pegou a maleta do tio Patinhas e que ele vai ganhar grana. Porque se ele souber investir, aliás, fica aqui a nossa dica para o Arthur Aguiar. Se ele quiser um dia ele e a esposa dele, a Maíra, a gente aqui ajuda a fazer eles ganharem mais dinheiro. Né, Catoche? Que essa é a nossa intenção. Apesar que os caras já estão ricos também, mais milionários que nós, Catoche. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, a gente trouxe aqui para você que me pergunta muito, Carol, mas como é que a gente diz tal valor? A gente trouxe para vocês esse vídeo. Certo, meus amores? Por hoje é só. Lembra, nós estamos falando aqui de um valor alto, mas você pode começar e deve com R$50, R$100. Sabe por quê, meu amor? O foco é o seu caminho. O foco é o que você vai ter de melhor no futuro. E investindo, você vai ter. Então, investe que o seu futuro agradece. Agradece. E você vai me falar lá na frente que valeu a pena. Certo? Um grande beijo de luz, meu amor. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.